Tom Bense e Vila Nova Tá, fechando no empate No empate seco No empate seco Tom Bense e Vila Nova pela estatística Na dupla também, vitória de alguém Alguém vai ganhar E na seca, vitória da Tom Bense É a Tom Bense Nesse jogo Eu tava Na loteca 1040 lá que nós fizemos E acertamos a vitória da Tom Bense Fora, né? E agora é o jogo em casa E agora é o jogo em casa Joga pelo empate pra ser campeão Mas é mais time, cara Mais treinador, mais time Time mais experiente A frente da torcida, fator local Acho que não tem muito como brigar Com a informação Entendi, então passamos pro próximo